Conselheiros reclamam que falta tudo, falta estrutura nos conselhos tutelares, especialmente o de Campinas. Eles denunciam que o local está totalmente abandonado. Quem mostra essa situação é a repórter Flávia Moreno. Portas e janelas estão quebradas. Forro caindo. Na parede é possível ver as marcas da água que desce do teto e invade o local toda vez que chove. As rachaduras já ameaçam a estrutura. A fiação exposta é um risco para as crianças que são atendidas no local. A água entra aqui dentro, escorre pelas paredes. Tem a questão da porta, que se a gente precisar abrir com questão de emergência não tem como, porque ela está quebrada e emperrada. Tem que ter uma certa força para empurrar ela. Aqui na sala dos arquivos tem documentos de mais de 10 anos. Todos os atendimentos realizados pelos conselheiros estão aqui. Mas olha a situação do teto. Quando chove, essa sala fica completamente alagada. Tem as rachaduras também aqui nas paredes. Ali parte do teto que está caindo. E aí quando chove, os conselheiros têm que correr e tentar tampar tudo isso aqui com plástico. Mas nem sempre eles conseguem. E não tem como levar todos esses documentos para outro lugar, porque toda a casa está comprometida. Sempre quando chove, a gente é uma correria. A gente tem que pegar, tem que esconder, tem que colocar plásticos. Tem que fazer de tudo para que elas não molhem, porque elas não podem perder. A caixa d'água está quebrada. Em 2017, o conselho enviou um ofício para a prefeitura solicitando a troca. Mas até agora, não foi feita. O local chegou a ser notificado pelos agentes de endemias no ano passado, porque a caixa está cheia de focos do mosquito transmissor da dengue. Há quatro meses, a Secretaria de Assistência Social, que cuida da manutenção dos conselhos, esteve aqui na unidade de Campinas e começou uma reforma. O local continua abandonado e sem estrutura. Nós temos cobrado dos nossos governantes, dos nossos gestores, porém a fala é a mesma. Em qualquer momento, conclui. Infelizmente, nós estamos com uma estrutura precária, telhado precisando de reforma, e a gente só escuta isso. Será feito algum dia. É a situação bem complicada. É um trabalho tão essencial que é prestado por esses conselhos tutelares na proteção de crianças e adolescentes. E lamentável a gente presenciar uma cena como essa, caindo aos pedaços.